O Recife é cheio de, além das assombrações, nós temos diversas lendas urbanas. E em 1970, não me falho a memória, o corpo de uma menina foi encontrado na Praia do Pino, com marca de violência, e a época foi uma repercussão grande, a Núdia divulgou, mas ninguém, nenhuma família chegou para reconhecer, para tratar como seu aquele cadáver. As pessoas dizem que essa menina, ela vendia tapioca para o Pai do Pino, e ninguém sabia quem dava essas tapiocas que ela vendia, e simplesmente foi encontrada morta. Trazida e enterrada, por meio de gente, a princípio ela não foi enterrada aqui. Ela foi enterrada em uma covarrada, só que as pessoas começaram a fazer rumaria pra ela. E algumas pessoas até afirmaram que conseguiram alcançar graças, milagres, através da intercessão da menina sem nome. A procura foi tanta que eles precisaram tirar daquela covarrada e colocar em outro espaço. Então, desde então, desde os anos 70, porque o corpo da menina sem nome está sepultado aqui, muitas pessoas ainda visitam. Desde católicos, até pessoas de religião de matriz afro, que alguns dizem que ela virou uma entidade da indirena. O que a gente tem de brinquedo aqui embaixo, não está tudo aqui não, não está nada. Você tira muito das coisas aqui. Você tira muita coisa. Esses brinquedos, ou doces que tem aqui, para prestar atenção, tem muito doce, bala, espalhado por aqui. São tratados como ex-votos, né? São a materialização do pedido. Eu peço à menina sem nome que realize o meu sonho de construir uma casa. Só que uma casa para as crianças passarem de ano, a saúde das crianças. Então, hoje, é um dos caminhos mais visitados aqui. Para quem nunca viu, do outro lado tem uma foto do cadáver da menina do rosto dela. Aqui tem uma placa do rosto, aqui tem outra também. Aqui tem outra, mas aqui está mais vestido. Existe um processo de verificação. Existe um processo de verificação. Existe um bicho terrível. O que tem aqui pelo cemitério fica nascendo o modo. Vamos andar? Vamos tirar as coisas aqui. Mesmo as bonitões que ajudaram a fazer uma receita. Agradecemos novamente. Vamos lá. Opa, eu... Tu consegue só, eu vou aí também. Deixa me Dr. . . . . . .